Bem-vindos ao canal Orações Espiritualistas. Poderosíssima oração do Santo Lenho de Nosso Senhor Jesus Cristo, proteção e cura. Deus vos salve cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, com a cruz eu me benzo, ó santo precioso Lenho em que Nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado para amparar-me, e salvar-me do mortal pecado, do poder do demônio no inferno, e das cruentas chamas do purgatório, e do poder dos meus inimigos carnais e espirituais. Eu me benzo com a Santa Cruz de Jesus Cristo, em nome de Deus Pai, Deus Filho, de Deus Espírito Santo, e de Maria Virgem Pura, com o seu divino manto. Deus Santo, Deus Imortal que eu me encante diante dos meus inimigos para que não tenham poder de me ofender. Pés tenham e não me persigam, mãos tenham e não me ofendam, olhos tenham e não me vejam, serei salvo de seu furor, deles não terei medo e nem pavor, andando de dia ou de noite, Serei salvo de toda perseguição, serei salvo com o poder de Deus Pai, Deus Filho, e de Deus Espírito Santo, do cruel contágio pestífero da terrível mortandade, e do cruel flagelo da guerra, Serei salvo de todas as dores cruciantes e opróbrios no meu corpo, serei salvo e curado com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, de dor de dente, dor reumática, dor de gota, dor no ventre, dor de cabeça, dor no coração, qualquer tipo de dores no corpo. Serei salvo com o poder de Deus Pai, Deus Filho, e de Deus Espírito Santo, a Santa Cruz de Jesus Cristo, e a hóstia consagrada, e o calicimento, amparado e guardado serei eu, entre a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, e o manto sagrado da Virgem Nossa Senhora, serei salvo de raio mortal, do veneno peçonhento, do cão danado, da mortal serpente, do intento e traição mortal dos meus inimigos carnais, serei salvo do tiro mortal, da faca e do punhal, com a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, o sagrado Lém, onde foi cruamente chagado e morto, o nosso bom Jesus, confiando em seu infinito amor, todos os meus pecados e crimes serão perdoados, toda chaga maligna e cruel do meu corpo, por Jesus serei curado, de todo mal que comigo tiver de acontecer, será afastado de mim, assim como se afastaram os inimigos de Cristo, sejas comigo cruz de Cristo, Encantai-me diante dos olhos de meus inimigos, andando de dia ao meio-dia, de noite serei salvo com o poder de Deus Pai, com o poder de Deus Filho, e com o poder de Deus Espírito Santo, Deus por mim e ninguém contra mim, serei salvo do poder e força da justiça, serei salvo da morte de desgraça de qualquer sorte, serei salvo das prisões, perigos, e aflições de toda sorte, Deus por mim e ninguém contra mim, porque serei amarrado, guardado e encantado no sagrado manto da Virgem Maria, e de Jesus Cristo pelo poder da hóstia consagrada, e o calicimento na hora da sagrada missa, Deus por mim e ninguém contra mim, salvo sou, salvo serei, salvo andarei, digo, com o poder de Deus, de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo, e a Rainha dos Céus, que serei salvo de toda sorte de desgraças e misérias, e alcançarei o perdão dos meus pecados, e a salvação de minha alma, assim seja, amém. Participe de nossa corrente planetária de orações se inscrevendo em nosso canal, deixando seu like, e compartilhando esse vídeo, que o Senhor te abençoe agora e para sempre, assim seja.